Bom, passo então a palavra ao nosso convidado, é o Marcelo Assumpção Ulisseia, coordenador de projetos do IAMB, Instituto Anjos do Mar Brasil, sobre a importância da audiência pública visando debater a mortalidade de baleias e animais marinhos protegidos e sua inter-relação com redes ilegais de pesca no estado de Santa Catarina. Muito bom dia, Sr. Marcelo. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. É um prazer, primeiro, participar da reunião da comissão e falar da importância desse requerimento. Esse requerimento vem de encontro em uma situação bastante difícil, tanto para a parte dos pescadores, que sofrem com a perda do petrecho, mas também para a parte da perda da biodiversidade no nosso estado, com a mortalidade elevada de baleias e animais marinhos, que vem acontecendo durante os últimos anos. Então, eu fico aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. Trouxe uma apresentação a respeito dessa temática, que já foi discutida em outras audiências públicas, uma em Itajaí e outra aqui na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, da LESC. E a intenção é a gente conseguir possibilitar ao pescador alternativas para que ele continue pescando, tirando seu sustento e não permaneça em conflito com a lei, que ele possa, na verdade, alcançar a sustentabilidade das pescarias no nosso litoral. Uma grande dúvida, a gente sempre buscou desenvolver e fomentar uma pesca sustentável, até porque pesca extrativista, há essa preocupação com dados, números, tem hoje algum estudo nesse sentido? Eu trouxe o material. Sim, tem a liberdade, eu vou estar ali para ir acompanhando. Dez, doze minutos, eu acredito que o máximo que a gente consegue apresentar esse estudo. Então, só apresentando um pouco o que é o Instituto Anjos do Mar, é uma OSCIP pelo Ministério da Justiça, e trabalha com busca e salvamento, e essa parte de monitoramento embarcado, resgate de animais marinhos. Foi fundado em 2007, e tem acompanhando essa temática, tanto da mortalidade dos animais, quanto da atividade pesqueira no nosso litoral. Pode passar, por gentileza. Eu sou instrutor de segurança náutica, tive a oportunidade de trabalhar por cinco anos nos Estados Unidos, com cursos de capacitação voltado para essa área de monitoramento ambiental, fiscalização e patrulha. E a gente tem, em Itajaí, um centro de proteção, monitoramento e resgate de animais marinhos, que também auxilia na fiscalização, com fundações de meio ambiente vindo a bordo, e a Polícia Militar Ambiental, ou o IBAMA, dependendo da ocasião. Mas tem outras duas bases operacionais, em Barra Velha, que está em implantação, e em Bombinhas, que é a base auxiliar de Bombinhas. Então, a ideia aqui é a gente mostrar um estudo que foi levantado a partir de convênios, e trouxe essa interface entre a mortalidade e o que existe de pesca ilegal. Nós vamos manter no escopo dessa... A gente já foi questionado em outras, porque a pesca tem a interface de mortalidade, pesca incidental, em redes legais de pesca. Então, nós não estamos discutindo essa parte da pesca, e sim a interação em locais proibidos, visto que a legislação veio para proteger as espécies ameaçadas no nosso litoral. É uma lei federal de 1999, e a lei estadual é um pouco mais restritiva. Pode passar, por gentileza. Só um pouquinho da estrutura que nós temos, pessoal capacitado, equipamentos, embarcações, e uma estrutura física. Mais uma, por gentileza. E o porquê? Até 2015, não sei se é de conhecimento de todos, mas até 2015 não existiu o projeto de monitoramento de praias da Univale, Bacia de Santos, que é uma condicionante ambiental da Petrobras para o licenciamento do pré-sal. Então, de 2015 para cá, nós temos dados bastante concretos sobre o tema. Mas, antigamente, nós fomos fundados em 2007, nós tínhamos um dado esporádico, esparso, mal distribuído e mal coletado. Não tinha uma instituição que pudesse agregar esses dados. Mais um, por gentileza. E, por exemplo, ali, a mortalidade de baleias, golfinhos, tartarugas, pinguins, ela não era muito bem delineada nesse período até 2015. De 2015 para cá, que os dados começaram a ser bastante sólidos, veio um dado consolidado para ser analisado. Mais uma vez. Exemplos desse monitoramento. Na foto da esquerda superior, é o fiscal do IMA, Instituto do Meio Ambiente, vindo a bordo, fazendo uma operação de fiscalização após denúncias de pesca ilegal ali em Itajaí. Na foto central, é a Fundação do Meio Ambiente de Itapema. E o encaminhamento dos animais marinhos resgatados nessas redes, sempre feito para o PMP para ser encaminhado para o Tamar ou, então, para as entidades que têm capacidade de reabilitar esses animais e fazer a soltura. Na outra foto das baleias de Barra Velha. É assim a metodologia do trabalho, a partir de equipes capacitadas para fazer o manuseio desses animais. não é qualquer pessoa que tem o trato com os animais, o cuidado de como transportar, de como desemalhar, de como encaminhar para essas entidades. Pode passar. E isso só é possível devido aos cursos de capacitação profissionais, voltado para esse pessoal que trabalha com fauna marinha especializada. No caso, voltado para golfinhos, tartarugas, baleias e afins. Mais uma, por gentileza. Então, essa é a estrutura e o que possibilitou, na verdade, a coleta de informações e os monitoramentos posteriores que ocorreram. Pode passar. Aqui, em 2014, nós tivemos o primeiro convênio de fauna, atendemos lá o terminal de containers de Paranaguá, e ali começou essa estrutura específica para compilar a parte de encalhes, tanto de baleias, e resgate também de outras espécies ameaçadas de extinção. E, em 2016, nós conseguimos a aprovação do plano de trabalho, ele, na verdade, veio de 2014 a 2016, pelo IBAMA para trabalhar com essa parte de resgate de fauna. E culminou, em 2019, com a ativação, via ICMB, o IBAMA, da rede de informações e ações para combate à pesca ilegal. Mais um, por gentileza. Aí a gente entra no estudo, propriamente dito, tentando entender o porquê da formação dessa rede de informações de combate à pesca ilegal. Na verdade, essa rede, ela surgiu da necessidade do IBAMA, que não tinha direcionamento, que estava recebendo os dados de mortalidade desses animais e a sua interação com o petrecho de pesca, mas ele não tinha orçamento específico para a zona costeira próxima e voltada à pesca artesanal, tendo o foco do IBAMA, da fiscalização dele, para a pesca industrial em Santa Catarina, principalmente da pesca da tainha. Então, nas ações necessárias à proteção à pesca, à fauna ameaçada frente à pesca costeira, ele deixa claro isso no Seminário Nacional de Pesca Ilegal, onde a fala do IBAMA é que nós precisamos articular e capacitar os municípios para que os municípios e o Estado possam fazer essa articulação, essas ações de proteção à fauna específica. Mais uma. Em 2019, com a instituição dessa rede, nós celebramos alguns convênios e o objetivo era empoderar os municípios para a fiscalização costeira, para que as fundações de meio ambiente pudessem identificar essas redes na faixa ilegal e retirá-las, orientando o pescador para ele se adequar à legislação vigente. Lembrando que 80% da pesca ilegal ocorre à noite e apenas 15% a 20% ocorre durante o dia. Então, se você passar em uma praia e identificar 15 redes no município, a gente vai estar durante o período noturno identificando mais 85% durante a noite. Pode passar. Então, o dado que nós vamos apresentar ele deriva desses convênios de Bombinhas e de Itapema. Porto Belo ficava no meio, então nós tínhamos uma leitura muito boa do que tinha nesses três municípios e de Itajaí, visto que é a nossa base operacional. Mais um, por gentileza. Então, essas ações de monitoramento, elas eram justamente voltadas para mapeamento das redes ilegais de pesca, resgate dos animais marinhos e auxílio à fiscalização. Mas fazia só isso? Não. Nós fazíamos também a leitura dos ambientes aquáticos em relação aos vazamentos de óleo, em relação à origem do lixo marinho e o destino, a saída dos rios e onde eles se depositavam. E a gente foi identificando e orientando os pescadores também a se adequar. Porque, embora houvesse apreensões de redes ilegais de pesca, nenhum pescador foi multado ou autuado nessa época, não perdeu sua embarcação, como prevê a lei. era mais uma educação ambiental voltada para a regularização desses pescadores. Mais uma slide, por gentileza. Como é que isso ocorria? Opa, pode recuar um. Ali, em vermelho, vou botar esse mapa em vermelho, é a legislação estadual que prevê a proibição de instalação de redes fixas até uma milha do costão e das praias. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pescador não pode deixar o seu petrecho de pesca ancorado por âncoras ou pedras ou sacos de sedimento fixa num local e deixá-la abandonada. Ele precisa ou estar presente com essa rede livre ou então ele estar em cerco ou arrastão tradicional de praia que são as pescarias mais sustentáveis. E aquele círculo em volta dos costões se referencia à legislação federal que ela diz na pesca da tainha 300 metros dos costões e uma milha da praia. Então, uma milha da praia é o que se tem hoje, 1.852 metros. Pode passar. Então, a ideia era levantar o diagnóstico dos municípios iniciando lá em cima em Barra Velha e vindo até a Bahia Norte em Florianópolis o que a gente conseguiu fazer sem um financiamento específico mas as ações voluntárias nos outros municípios baseado nesses convênios de Bombinhas e Itapema e a base operacional de Itajaí. Então, o que nós encontramos? Nos mapas ali de Porto Belo de Bombinhas e Itapema uma situação bastante vamos dizer assim adensada do posicionamento das redes principalmente no período noturno. Então, se vocês puderem comparar a quantitativa de redes que nós encontramos à noite com o de Itapema que é as redes presentes durante o dia você pode ver que tem uma diferença muito grande das setas azuis para as setas vermelhas encontradas durante o dia. Então, esse levantamento foi georreferenciado com a posição dessas redes as redes que foram apreendidas com as fundações de meio ambiente ou com a Polícia Militar Ambiental elas acabaram pode passar mais um slide já estou chegando para o final do resultado elas eram lacradas passado um código e catalogadas em uma planilha e os animais marinhos encaminhados para o projeto de monitoramento de praias sendo a maioria das operações 50% ou mais realizadas à noite. pode passar mais uma e aqui os dados alguém quer falar não? acho que ele está com o microfone aberto então nos dados preliminares a gente vê ali no ano de 2016 que eram 880 vamos usar a tartaruga porque ela é uma espécie bandeira e a mortalidade dela ela reflete todas as outras espécies de golfinhos e de baleias então em 2016 nós tínhamos 888 tartarugas mortas entre pissarras e bombinhas já em 2017 935 com aumento e em 2018 844 tartarugas mortas o que ocorreu? durante o ano de 2019 do convênio nós conseguimos identificar ali uma queda da mortalidade para 562 em cima do monitoramento deputado e também da retirada dessas redes de pesca então a gente conseguiu identificar nos municípios do convênio uma queda de até 50% na mortalidade desses animais marinhos frente às redes de pesca então isso se propagou para 2020 desculpa te interromper consegui interromper qual foi a proposta do deputado ao senhor de vim do plenário né o microfone do plenário aí que está alguém então acho que é uma salada é cortamos acho que conseguimos resolver perdão então tem liberdade obrigado então voltando ali para a apresentação se puder botar na tela por gentileza a gente consegue identificar num esforço de fiscalização né e orientação desses pescadores uma queda da mortalidade o que é bastante salutar nesse momento onde a gente tem um ano atípico com a mortalidade de baleias no estado de Santa Catarina que é o estado que acabaram ocorrendo mais mortes de baleia já são 55 mortes confirmadas sendo a maioria dela por redes ilegais de pesca a gente consegue dirimir parte desse problema se a gente atacar a educação do pescador né com alternativas viáveis de pescarias como substituição das redes fixas por covos ou por espinhéis a gente precisa consolidar um trabalho de pesquisa que convença o pescador a trocar esse petrecho ilegal e trazer a mortalidade desses números para baixo no Brasil são 166 baleias mortas recebi eram 165 até ontem com a de Barra Velha 166 hoje com mais uma baleia que foi encontrada morta no litoral do Paraná então os dados eles são muito assim relevantes só para ter ideia o número de baleias que está morrendo no Brasil ele equivale a cota isso só na temporada de migração da baleia equivale a cota de caça ilegal de pesca do Japão durante um ano todo então o que pode morrer até o final da temporada pode chegar a 200 250 baleias considerando uma ou duas por dia ainda é a cota do Japão durante o ano todo então é um número muito expressivo e a gente precisa lidar pelo menos com parte do problema e parte do problema ele vem da pesca ilegal em área proibida então a gente precisa conquistar esse pescador convencer o setor pesqueiro artesanal principalmente que é onde está havendo conflito mas por que você está dizendo que tem mais conflito na pesca artesanal do que na industrial por que a camada a profundidade das águas dessa área proibida ela é menor então visto a altura da rede é mais chance do animal marinho ter essa interação com a rede fixa em contrapartida lá numa água mais profunda com 10 12 metros de camada d'água 2 metros 3 metros de pano de rede tem muito mais chance de escape e não emale desses animais marinhos em profundidade que foi essa a ideia da lei lá em 1999 proteger as espécies ameaçadas principalmente tartarugas e golfinhos que o dado de baleia ainda não era emblemático naquela época então seguindo mais uma só para finalizar o resultado nós tivemos encontramos também casos de crueldade no afundamento de carcaças de animais marinhos pegos nessas redes ilegais porque o pescador não queria que esses animais descem na praia e fossem registrados pelo PMP disparando de certa forma o aumento da fiscalização na sua área também ocultação intencional de carcaças por operador de máquina de feitura identificamos também a prevaricação nos municípios menores devido ao eleitorado da pesca é um achado que a gente achou um pouco chocante mas isso acontece porque o eleitor que de certa forma participa do processo eleitoral ele está vinculado nas prefeituras menores então não se encontrou uma fiscalização efetiva em alguns casos e aí a falta de capilaridade também no tempo de resposta das equipes de dizemale visto que só tem uma equipe que é aqui de Imbituba do projeto da Via Franca então a gente precisa aumentar a equipe de dizemale visto que os números de baleias são muito altos pode continuar por gentileza também nós em 2021 agora conseguimos resgatar seis baleias no Instituto Anjos do Mar agora dois meses e meio está precisando atualizar ali mais seis baleias nos últimos dois meses e meio então essa parte da interação com o petrecho de pesca ficou mais evidente nessa mortalidade da baleia frente à pesca da tainha e da enxova na parte costeira e ela reflete nas outras espécies também como eu já tinha mencionado para finalizar pode passar mais um o crescimento do número de redes legais ao longo dos anos principalmente nos últimos dois anos e meio três vem acarretando uma assim somado a ausência da fiscalização vem acarretando essa elevada taxa de mortalidade e quando a gente considera uma mortalidade em redes legais de pesca a gente precisa focar nas operações noturnas porque é onde se encontra uma sobrevivência maior dos animais que estão recém emalhados a maioria desses animais já na manhã que é a hora que o pescador vai retirar o seu peixe da rede ele encontra esses animais já mortos então um pequeno grupo de pescadores que dependem exclusivamente da pesca é entre 10 e 20% a média ali é 15 dependendo do município ele depende exclusivamente então a gente precisa focar nesse grupo para trazer alternativas para que ele mude a sua arte de pesca sendo que a maioria dos pescadores de rede ilegal ele não é dependente exclusivamente nós encontramos ali nos questionários aplicados funcionários tanto funcionário público dono de restaurante funcionário de parque dono de restaurante e empresários de todos os tipos que pescam com essa rede ilegal todo mundo hoje pode ter uma rede fixa uma rede feiticeira em momentos de complementação de renda ou de extração de peixe para consumo próprio ou do seu estabelecimento que é o caso de alguns proprietários de restaurante então conhecemos os infratores sabemos de onde eles saem qual é o porto de entrada de saída após o monitoramento e o as alternativas para que eles pesquem legalmente são importantíssimas nesse momento pode passar aí acredito que que sejam outras sugestões que a gente pode deixar aqui né para análise da comissão e do próprio deputado para que a gente tenha uma uma ação efetiva dentro do estado possa modernizar as pescarias com subsídios para os pescadores e que a gente possa encontrar uma saída para essa situação muito bem muito boa explanação é foi um assunto senhores deputados que ganhou bastante bastante visibilidade né na imprensa até nacional essa mortandade de baleias notícias vinculadas aqui por colegas parlamentares também e crescente a preocupação então em inúmeras reivindicações que estão sendo feitas né pela comissão da pesca então a gente procurou o Marcelo do instituto para poder ouvir de profissionais da área que tem dados né e debatermos para chegarmos a um consenso né o que podemos fazer claro que eu já me comprometi com ele em nome dos senhores de não medir esforço para ajudar no que estivesse ao nosso alcance então a ideia dessa rápida e objetiva reunião era ouvir ouvir os dados e aí então a gente poder debater o assunto né a ideia que está sendo proposta é uma audiência pública né até para dar mais visibilidade deliberarmos né junto aos poder executivo também do nosso estado para que então a gente consiga fazer um trabalho de conscientização é um trabalho também de divulgação porque são dados que às vezes essa questão das redes de feiticeiras as redes hoje a pesca esportiva cresceu muito e alguns vão para o hobby também sem a devida informação mas enfim eu queria abrir a palavra aos nobres colegas parlamentares deputada Marlene para debatermos o assunto bom dia seu presidente bom dia demais colegas a todos que nos acompanham especialmente bom dia ao Marcelo que trouxe essa apresentação interessante importante e muito elucidativa é um tema que obviamente como disse o deputado Felipe tem tomado uma proporção muito grande na mídia de modo geral e eu acho que eu pelo menos tinha muitas dúvidas e muitas delas foram esclarecidas aqui hoje eu tinha alguns questionamentos até obviamente a gente vai ter audiência pública sem dúvida vai ser aprovada mas algumas questões com relação a sua apresentação se puder só é título mais de curiosidade ver até encaminhamentos possíveis mas aqui em Florianópolis eu vi aí que são três municípios que tem um convênio Florianópolis não tem poderia ter não tem por algum motivo com certeza poderia ter é estrutura a gente precisa de uma estrutura adicional para atender aqui visto que a área aqui é gigante é gigantesca então a base operacional principalmente volta e meia tem a base operacional de bombinhas que atendeu alguns dos monitoramentos para levantar dados na Bahia Norte a gente tem um mapeamento ali da situação Bahia Norte principalmente que tem a área de proteção da Toninha Anha Tomerim e a gente tem ali uma mortalidade alta então era uma zona de interesse a gente ter esse diagnóstico o que nós estamos propondo é junto ao IMA a gente conseguir alavancar algum projeto de pesquisa junto a FAPESC talvez ou através de outra forma com os próprios municípios para levantar um diagnóstico e começar a combater essa mortalidade mas poderia sim com certeza dessas 55 baleias que foram 55 mortas aqui se sabe quantas efetivamente foram causadas por essa pesca ilegal nós temos 24 confirmadas por até algumas são de plástico também é uma combinação quando uma baleia está bem e ela emalha em uma rede ela consegue pelo menos permanecer viva o tempo suficiente para ser atendida por alguém liberada lembrando que é uma atividade extremamente perigosa e que já causou morte inclusive em outros países de pessoas tentadas mas assim é um filhote e está vamos dizer assim inexperiente ingeriu plástico e está debilitado a chance de sobrevivência é muito menor e a maioria dessas baleias que morreram que é muito significativo e a população são filhotes que ainda não atingiram a idade reprodutiva e não tiveram seus descendentes então e uma das das pelo que eu entendi aqui eu acho que uma das soluções mais eficazes seria realmente a qualificação desses a conscientização primeiro mas qualificação e alternativas de pesca que não que não causem esse problema agora isso efetivamente pensando naqueles pescadores artesanais que vivem disso que não são não sei nem se é a metade não sei quantos são em termos proporcionais 15% na média então é um número pequeno frente aos esportivos ou outras categorias que vem acho que é muito mais conscientização mesmo e eu não tenho escapatória um pouco da repressão porque o que está acontecendo é o sentimento de impunidade porque a fiscalização não está autuando multando então é uma das sugestões inclusive que a gente vai dar nessa audiência pública que a gente consiga caminhar as duas coisas juntos as alternativas para os pescadores e o aumento da fiscalização uma ação integrada porque só fiscalização é enxugar gelo sem conscientizar e sem conseguir conquistar esse pescador para que ele venha a bordo e ajude na conservação marinha isso não é exclusividade do Brasil o problema da pesca existe em outros países pesca é legal mas os países desenvolvedos trataram do tema dessa forma ações integradas não só fiscalização mas educação náutica educação náutica ambiental e também a parte de alternativas viáveis comerciais para que eles continuem ok obrigada só para usar até como base em Bituba tem aqueles costões de laguna em Bituba e ali tem um um instituto ligado à proteção das tartarugas e aí tem um vereador ele disse olha eu sou pescador pescador profissional e são dados eles têm tudo isso documentado e ele as tartarugas praticamente sumiram do costão era uma área de pesca contínua ali e ele falou infelizmente malhava malhava na rede eu cheguei a pegar 20 tartarugas em um mês sempre malhava malhava estragava a rede era um incômodo enfim eu sei que vieram ao instituto começaram um trabalho de conscientização a princípio teve aquela então viram que era possível harmonizar conversar começou um trabalho de conscientização com os pescadores e após algumas reuniões hoje está catalogado ali 127 128 só esse ano agora poucos meses catalogaram tartarugas que passaram pelo costão então tem uma pesca ali que desenvolveram conseguiram harmonizar criar uma pesca sustentável os pescadores continuam pescando é o prato de comida na mesa deles mas porém com novas técnicas com informação de modo que não captura mais as tartarugas o tipo de rede foram se readequando então é possível assim fazer um trabalho de conscientização porque hoje não é feito um trabalho forte nesse sentido nem de fiscalização nem de conscientização então acredito que a ideia é debatermos eu estou aqui com uma e aí eu acho que nós avaliarmos juntos deputada Marlene os demais parlamentares que é a questão que a comissão do turismo também propôs uma audiência pública ela foi firmada o data para a nossa equipe a ideia é fazermos propormos uma audiência em conjunto claro até para reunir as informações que possivelmente eles possam ter lá a comissão de turismo com os dados também que a gente vai estar levantando e vai levantar e reunir para uma audiência pública então eu queria colocar aqui em discussão para então firmarmos possivelmente a equipe vai confirmar essa data para um futuro próximo podermos fazermos essa audiência pública uma das propostas que surgiram na comissão de turismo é transformar parte desses pescadores em turismo de observação de baleias alguns até procuraram interessados em capacitação para isso então seria uma das alternativas parte desse pessoal que não é da pesca artesanal que não tem seu registro geral de pesca ele pode se enquadrar e parte até dos pescadores alternar na época do ano com essa atividade comercial também rentável que aplicada em outros países inclusive tem exemplos a nível de nordeste tem aqueles bancos onde tem cavalo marinho eles fazem as observações ali interessante então eu quero botar em debate para firmarmos então deixarmos acordado e fazermos a audiência pública vou conversar com a comissão de turismo para que a gente faça uma força tarefa então venha ampliar esse debate que a gente chegue a um consenso quero trazer também solicitar os membros do poder executivo enfim reunir todos os poderes para que a gente possa debater e chegar a um consenso e avançar o nosso estado está com dados realmente preocupantes tem ganhado cenário a nível nacional com essa mortandade de baleias nos últimos tem os dados só de santa catarina são 55 55 baleias e a nível nacional são 166 166 155 em litoral catarinense é o estado que mais teve óbitos as mortes de baleias no brasil e a gente tem uma noção do universo de baleias que circulam aí não que eu sei que deve ser quase impossível mas os pesquisadores eu até trouxe um dado ali para deixar à disposição da comissão eles falam em números esse ano é um ano atípico onde a baleia jubarte encostou mais que ela geralmente ela passa por santa catarina e vai até o banco de abróleos lá em cima que é a área de reprodução dela e esse ano devido às mudanças climáticas tende a ser um novo normal uma tendência pode se repetir no ano que vem nos próximos dependendo da a temperatura da água influencia muito na disponibilidade de alimento então e ela se desloca com essa temperatura da água então dependendo do que acontecer com as correntes ela vai seguir o alimento que ela precisa nesse momento teve uma morte de baleia jubarte eu vi uma notícia é a maioria dessas baleias é baleia jubarte é uma ou outra franca porque a franca ela tem um deslocamento ela é mais passiva ela tem nadadeiras mais curtas e a natação dela não é tão avantajada como as nadadeiras da jubarte que se enrosca e se enreda muito fácil mas são 3 mil 5 mil baleias é uma quantidade muito grande de baleias que vieram para o litoral eles ainda estão fazendo a estimativa porque também é o mesmo caso do monitoramento a gente consegue fazer monitoramento dentro do recurso que se tem para navegar e eles têm voos de helicóptero e aeronave para fazer esse levantamento eles ainda estão compilando dados para divulgar muito bom eu acho que entramos em um consenso acho que é de um de um modo geral todos concordam que é um debate que devemos ampliar então fica firmado aqui deputado melhor acho que todos concordam de firmarmos então esse esse acordo de fazermos a audiência pública ampliar esse debate então com uma maior de autoridades reunindo todos os dados que a gente vem reunir e botar em debate aqui na nossa audiência pública acredito que eram esses os assuntos algum parlamentar gostaria de se manifestar bom não havendo mais assuntos a tratar então declaro encerrada a nossa presente reunião